Olha gente, uma rua no bairro industrial São Luís em Contagem tem tirado o sossego dos moradores do local. Sem asfalto, olha só que luta, hein? Eles sofrem com poeira, buracos e um total descaso por parte do poder público. A Aneste Castro foi lá conferir. Quando você entra na rua Ipanema, no bairro industrial São Luís em Contagem, em Grande BH, a via parece estar maravilhosa, com asfalto, sinalização, mas a poucos metros o cenário muda. De repente, o asfalto acaba. Um pedido de mais de 35 anos. O último indicativo que deram é que estavam esperando abrir um processo de verba para asfaltar aqui essa rua. E seria muito bom se o único problema fosse a falta de asfalto. Este trecho da rua Ipanema fica paralela à via expressa e termina bem aqui no viaduto Simonese. Mas não tem muito uma aparência de rua, não. Olha só, neste trecho acontece um descarte de lixo. Não só de lixo, mas de eletrodomésticos, também de móveis queimados e muito entulho. Ainda, segundo os moradores, pessoas de outros bairros vêm fazer esse descarte de material. Sendo que a pouco menos de dois quilômetros daqui, existe um ecoponto. Local ideal e necessário para fazer o descarte desses materiais. Eu tenho problema de escorpião, barata, rato, outros animais peçonhentos aí que oferecem perigo para a gente, sabe? Os ratos daqui são pequenininhos, que é maior do que um gato. E a resposta nesses anos de pedido é sempre a mesma. Nenhuma. A coordenadora lá do bairro falou que ia vir dar uma olhada. Ela veio e olhou, ela olhou aquela parte de baixo e falou que queria fazer uma praça ali, naquela negocinha. Mas a rua nem deu questão. E eu acho que também fazendo o asfalto aqui, por exemplo, nesse pedaço aqui, aí vai acabar. Porque a pessoa vai chegar de uma via limpa ali, não é possível que vai jogar lixo. A gente pede solução, que asfalta esse pedaço aqui para nós. O que o morador falou é verdade, né? Porque quando o trem está arrumadinho, o espírito de porco que joga lixo, ele pensa duas vezes, né? É a teoria das janelas quebradas. Tem essa teoria da segurança pública. O Pila chega no local. Aí vem aquele trem todo detonado, janela quebrada, tudo pichado, lixo no chão. O Pila fala, opa, aqui eu estou em casa. Aí ele fica felizão, com ânimo para cometer crimes. Ele chega no lugar, está tudo certinho, ele fala, não, aqui está sujeiro, ó. Aqui eu tenho que ficar veiaco. Então vamos ver as imagens aí, né, que a Neste Castro registrou. A Prefeitura de Cotagem enviou uma nota aqui, ó. A Subsecretaria de Obras e Serviços Urbanos informa que está realizando hoje, aí ó, uma vistoria no local para avaliar a necessidade de intervenções viárias como recapinhamento. Eu acho que vai, está claro que precisa, né, gente? E a Subsecretaria de Saneamento e Serviços Urbanos afirma que faz a coleta de descarte irregular na região constantemente, é a Prefeitura de Contagem se pronunciando. O povo está na bronca, o povo está na bronca. E você que está na bronca pode contar sempre com o Alerta Zap, que é o 991535540. 991535540 é o Alerta Zap. Faz o seguinte, já salva aí, mandando um abraço aqui para o Cabo Bonino, da Rotam, e o sogro dele, o Tony, lá em Garapé, a turma aqui também na live, o Sérgio Gozaga, a Deise Rame, o Evan de Santos estava meio na bronca. Ô, Evan, tem espaço para tudo. Tem espaço aqui para as notícias, para as homenagens. Esse é o Alta Heróis Alerta, um programa democrático que ouve o povo. E a gente tem que homenagear, sim, os nossos ídolos. O brasileiro, muitas vezes, é ingrato com aquele que está ali, que construiu uma carreira bacana. A gente faz questão, sim, de fazer essas homenagens, mas sempre também mostrando o problema da comunidade e, claro, as notícias do mundo policial. Quente!